E vamos acompanhar agora um recado da Mosaic Fertilizantes. Atenção cafeicultor, acesse o QR Code na tela e fique atento a este recado da Mosaic Fertilizantes. Ponha na balança, você prefere mais café por hectare ou mais qualidade por grão? Com Camag, você tem os dois, hein? Camag é um fertilizante da linha Performance, que combina potássio, enxofre e magnésio altamente solúveis no mesmo grânulo. É para sua lavoura gerar grãos de café mais cheios e pesados. Além disso, seu baixo teor de cloro impacta positivamente na qualidade da bebida, com maturação, melhor coloração e menores índices de acidez total e açúcares redutores. É equilíbrio superior no solo e resultado de peso na safra, com um incremento médio de 3,3 sacas por hectare. Camag é mais performance e rentabilidade aí para o seu café. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Acesse o QR Code na tela e conheça todas as soluções da Mosaic Fertilizantes. . . . . . Obrigado.